O que foi? Mas a gente aprende com isso, mesmo, assim, eu falei que o doutor Enéas, ele fez a parte dele, que foi tentar me ensinar com toda a dedicação, eu tentei fazer a minha, de tentar ler, aprender em casa, e se você faz as duas coisas ao mesmo tempo, você aprende, coisa que na faculdade você não tem. É muito corrida, muito rápido, dá a impressão que universidade hoje em dia virou comércio, eles não tem muito interesse que você aprenda, é mais que você tenha um título. E aqui a gente aprende o que o Giovana falou, é um professor diferente, diferenciado, que está empenhado em fazer com que o aluno seja um indivíduo diferente em cada indivíduo. E eu agradeço por isso. Obrigado, senhora. Representante por sexo masculino para dar, para mostrar que nós existimos. Nós estamos sumindo no planeta, estamos sumindo. As mulheres estão no conto de tudo. Até em semântica já existe o feminino juiz, juiza. Antigamente um dia tinha um negócio desse. É, mas as mulheres estão, é terrível. Agora nós estamos mandando, vamos chamar um colega homem. Deixa eu olhar assim. Vou olhar aqui. Você está me esperando a situação. Deixa eu ver. Colega qualquer, ao acaso, deixa eu pegar um e pegar com o senhor. Forte. Forte. Forte é a chamada de exame. Tem que chamar para alguma característica, bem forte. O senhor, doutor Ricardo? Doutor Ricardo, deixa eu localizar o senhor aqui. Eu conheço todos pelo rosto. Estão vendo o nome? Ricardo Rocha, sim. Doutor Ricardo. Ricardo Rocha, essa terra. Ele ficou muito espada. Doutor Ricardo, o senhor tem dois minutos para falar com os nossos colegas sobre a nossa vontade. Doutor Ricardo. Obrigado. Dois minutos. Quem melhor já não se deparou com uma cardiopatia no pronto-socorro e não ficou nervoso quando pegou um elétrico. E realmente, quando eu vim para esse curso também, me falam que ele é um cara de louco. Mas eu acho que não, sinceramente, eu acho que é uma pessoa muito coerente no aspecto médico. Passou para a gente uma coisa muito legal. Que a gente abria, muita gente que abria um elétrico. Aí o estudo duplo segue. Dois lendo elétricos e não sabia nada. E foi muito importante a gente se deparar agora com as adversidades no pronto-socorro. E a vida da melhor, até as condutas médicas. Uma cardiopatia foi muito bom no curso. Valeu muito, muito obrigado pelo senhor dessa panorâmica para a gente. Foi muito legal. Outra coisa, o meu nome é Ricardo. Olha, a vida aqui. Cadê a doutora Vera Lúcia? Está aí, deixa eu ver. O acaso. Doutora Vera Lúcia. Está aí? Quer dizer que faltou, subiu em toda a cadeira. Doutora Vera Lúcia. Doutora Vera Lúcia Rafael Alves. Está aí, não? Não, então não vem. Obrigada. Está ali? Não, não vem. Ninguém é obrigado a falar contra a vontade. Cadê o doutor Mário Antônio Loureiro? Doutor Mário Antônio, o senhor é isso, doutora? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente tem que parar, porque eu tenho que me despedir e tem que acabar até 40 pontos. Calma, doutor Mário Antônio, daqui a pouquinho a gente vai. Doutor Mário Antônio, o senhor é colega, não é doutora? Colega. Dois minutos de um recado para os colegas nossos, da sua visão. Sua. Como o colega acabou de falar, o curso mais serviu para mim realmente foi para dar segurança na hora de atender os pacientes no pronto-socorro. Muito bom. E foi muito bom. Muito bom. O senhor aprendeu? Com certeza. Amarrou? Amarrou. Ótimo. Um abraço. Está chegando ao fim. Então, não dá muito tempo. Algum colega quer se manifestar? Colega que eu digo é genérico. Um colega ou uma colega? Qualquer. Algum colega? Calma, já ouvi uma aqui, quero ver mais. Algum colega, alguma colega? A doutora está pulando aí. A doutora Maria José vem cá. A doutora Maria José, a senhora, vem cá. Agora o senhor vai ver se a senhora falar, está vendo? Que beleza. A senhora Maria José, a senhora tem dois minutos. Uma eternidade. A doutora Maria José, colega é nossa. Os alunos. Bom, em nome de todos os colegas, eu gostaria de fazer a palavra desses dois minutos e dizer para o professor Enéas que nós realmente ficamos felizes com toda a dedicação que foi dada aqui no curso e eu já fiz o curso outra vez, outras vezes e como eu sou médica assistente do Hospital Universitário da USP, eu estou sempre lidando com o aluno do sexto ano, né? Então, essa dificuldade, às vezes, daquelas perguntas mais capciosas que eu ficava sem saber responder. E agora com o Eletro e o concurso do professor, ficou bem claro, né, para a gente estar repassando esse aprendizado que aqui foi tão bem ensinado. E dizer também, professor Enéas, em nome de todos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam comparecer, nós reunimos para emprestar uma homenagem nessa noite. Eu pediria que poderia ler. Tem que mudar de óculos. Eu vou fazer a aventura. Doutor Enéas Ferreira Carneiro Mestre, queremos deixar materializado nossa homenagem a uma pessoa tão digna e honrada. sentimos-nos felizes por termos recebido tão infinita dedicação. Alunos do trigésimo curso do eletrocardiograma. Eu pediria que todos ficassem de pé. Meu Deus. Meu Deus. Você é meu. Obrigado. Obrigado. Todo mundo assim. Obrigado. Ficar sem graça. Obrigado. Obrigado de coração. Tá vendo? Fecharam o vizinho. Obrigado. Obrigado aos colegas todos. A gente está cumprindo a obrigação, né? Eu tenho presente aqui. Está acabando o tempo. Mas eu tenho presente aqui, antes do Doutor Maurício, que é o nosso responsável, responsável pela minha presença aqui. Eu tenho um convidado muito especial, que é o Doutor da maior distribuidora de livros do nosso país, e pegou o nosso livro, que os senhores conhecem, né? Todo mundo conhece. E vai jogá-lo nos Estados Unidos. Isso para nós é uma honra muito grande. E eu vou dar agora para ele esse tempo extraordinário, né? Que agora eu vou lhe ligar. Porque naquela outra atividade, os senhores conhecem, todo mundo escolhendo, né? Se divertindo. Agora eu me divirto. O meu amigo hoje, uma pessoa que está emprestando todo esse apoio, para esse livro aqui, o Doutor Maurício está me ajudando. O Sr. Renato. O Dr. Renato Reichmann, por favor. Então, antes do vídeo, o Ernesto Reichmann. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Só, só. O Sr. Renato é filho do... O Dr. Renato é engenheiro, filho do Sr. Ernesto Reichmann, já falecido. E o Sr. Ernesto foi o primeiro distribuidor que lançou meu livro no Brasil. Ele sabe disso. Uma coisa que muito me cativou na época. Porque eu era ilúcido e desconhecido, totalmente. E quando eu apresentei ele meu livro, o Sr. Paixão, o painel de aparecida, ele olhou, e se eu botar uma chutinha? Ele comprou sem cópias, sem livros. E foi um empurrão. O Sr. tem esse tempo extraordinário para falar para o passado. Bom, eu conheci o Dr. Renato Reichmann há uns dois anos atrás. Num voo de ponte aérea. Muito típico dele. Nós fizemos o negócio em provavelmente três minutos. E a coisa que me motivou realmente a levar adiante esse projeto, fora, vamos dizer, o livro, que é um livro estabelecido, provavelmente o livro, um dos livros de maior longevidade que tem no mercado de livros médicos. Provavelmente meu pai já percebeu isso em 77, né? Na época ele só tinha 41 anos de experiência no ramo. Mas a coisa que realmente me motivou, motiva a mim e ao meu sócio na parte editorial é exatamente essa paixão que o Dr. Enéas tem em tudo o que faz, essa paixão que ele tem de aprender coisas novas e de estar motivado o tempo inteiro como se fosse o primeiro dia para ele em tudo o que ele faz. Então isso acaba transferindo por osmose para a gente e motivando também a fazer da mesma maneira. Então é uma coisa que eu admiro tremendamente, essa capacidade de toda hora estar procurando um ângulo novo, aprender mais alguma coisa em cima da enormidade que ele já conhece e já sabe. Obrigado pela amizade. Muito obrigado. Eu queria registrar, porque eu não tenho que ter paz, eu estou com limitação, tem problema registrar a presença. Só quero registrar o senhor Luiz, editor e sócio, Renato, só se levantar, por favor, senhor Luiz. Só apresentar o senhor Luiz, editor, apresentar o diretor da companhia da GPP, é um professor de estatística que vem nos acompanhando já há algum tempo, sou Paulo Guimarães, apresentar os colegas. Perdoe-nos outros, pessoas que realmente não dão mais tempo, estão até em cima da hora, correndo. Então o colega aqui me trouxe para cá, e sempre tem que falar, não tem gente, desculpa o que eu estou ali, mas o doutor Mourinho vai dar o recado para os senhores de estímulo. Um colega que é jovem, está com 40 anos de idade, mas o senhor vira a profundidade de conhecimento que adquire em todo esse tempo, e o senhor dá o recado para os nossos colegas. Infelizmente, hoje tem que ser sucinto. Bem rápido. Como sempre, todos os anos, isso, para a nossa satisfação, é exatamente a mesma coisa. quer dizer, é algo que chega a ser repetitivo para a nossa satisfação. Quando um fenômeno é passivo de reprodução, ele pode ser dito como verdade? Pelo menos, no que consegue a ciência. Então, o senhor é a ciência, e é isso que acontece. O que a doutora falou, a doutora Ros... A perna, desculpe, se não gravei, a doutora Giovanna. A doutora Giovanna é exatamente aquilo que eu senti há 20 e poucos anos atrás, e que eu tenho visto ao longo desses 17 anos aqui. se reproduz exatamente a mesma coisa com relação à doutora Ernesto. Isso me dá uma satisfação enorme, muito mais por tê-lo como um irmão, e ter a satisfação de poder ver isso se repetindo, o ato dele de formar, o ato dele de informar, de mostrar para a gente que é possível fazer as coisas direito, não só em medicina, porque eu aprendi muito mais do que isso. A gente aprende mais do que medicina. E não estou falando de português, de net medicina aqui também, quer dizer, na verdade, a conduta do ser humano, o respeito pelo ser humano, a possibilidade de todos fazerem aquilo direito. E agora, esse ano, esse final de ano, parece que se completou a minha satisfação com a presença dele no nosso servicinho lá. É um sonho de até poder trabalhar com ele, a gente tem tido essa possibilidade. Então, eu só queria reiterar minha posição como sempre e pedir a Deus que ele continue junto de nós muitos anos, com essa força, essa determinação dele de ensinar, e eu tenho certeza que quando ele tiver saúde, isso vai acontecer. Para o bem da medicina, para o bem da ciência, para o bem da sociedade como um todo. É isso aí. Eu gostaria só de dar uma palavrinha, só me permitir mais uma coisinha rápida, apenas aproveitar aqui, publicamente, agradecer algumas pessoas também que me auxiliam. Durante, eu sou o Ezequiel, o Antônio, que me auxiliam lá, a Ana Rita, a Rose, são pessoas que vieram nos auxiliando ao longo desse ano todo. Aproveitar de público, dar a minha gratidão pelo esforço que vocês têm imposto no nosso serviço. A doutora Cristiane, que agora se juntou ao nosso grupo, e está trabalhando com a gente. Muito obrigado. Obrigado, professor, por existir, por continuar com a gente sempre. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado.